A CUNSTRIU A CUNSTRIU Voltamos com o Fatos e Imagens, quarto e último bloco. Lembrando que a CUNSTRIU fica no Edifício Neves, a loja do Sr. Valdir, Dona Anny e o Douglas. Uma família mais de 30 anos atendendo a todos com muito carinho. Lá você encontra a membrana autoadesiva que veda a remenda e isola sobre qualquer superfície. E você encontra também materiais elétricos e ferramentas com o melhor preço da região. Santana do Deserto, sexta expo do Cavalo Mangalarga, machador. Põe na tela, Alex. A CUNSTRIU 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 isso? Deve ser macumba. É macumba. Eu não duvido. Não acredito, mas não duvido. Você vai dar um jeito? Dá um jeito pra gente. O que é isso? Pimenta do rei. Manda o pau, então. Vamos ver. Se for espírito, vai sair. Rapaz. Tem um espírito que fala aqui, dá risada, dá... O trem tá feio aqui, hein? O trem tá feio aqui dentro. Você tá vendo um negocinho aí? Olha de onde ele tá olhando. Ei, Adão. Ei, meu Deus do céu. Olha o buraquinho. Ele falou, tô vendo uma coisa tão bonita daqui. Gente, eu não aguento ele, não. Silêncio, silêncio, silêncio. Vai. Bicho vai pegar, hein? Bicho vai pegar. Nossa senhora! Olha lá a bandeirinha. A bandeirinha branca dele, pedindo paz. Tio Uri, gente! É o Bin Laden! É o Bin Laden! Cadê a salva de palma, equipe? Babalu! O sucesso é garantido. Vamos lá比較ar. Quero ter o Bin Laden! Cadê a porteira, eu quero né, o Bicho de vocês! Bom, é o Bin Laden! Bacana, continuamos aqui em Santana do Deserto, agora estamos ao lado de Mara Magalhães, a primeira mulher do Brasil e do mundo a narrar o rodeio. Boa noite, Mara. Boa noite, é um prazer estar ao seu lado mais uma vez, parabéns pelo seu sucesso, pela toda essa cobertura maravilhosa dessa festa e olha gente, eu acabei de sair da arena, eu já estou desmanchada, mas foi uma noite maravilhosa, muito gratificante, foi um trabalho bonito, o público participou, casa cheia e é um enorme prazer da Mara Magalhães, quero parabenizar o prefeito Gilson por mais um ano da minha equipe aqui e deste povo maravilhoso, a região inteira, tem muita gente de fora, de outros estados presente aqui na festa. Eu gostaria de convidar aqui dentro da arena, que é uma surpresa, o prefeito municipal para receber uma homenagem pelo seu aniversário, ele que é tímido, ele não gosta de entrar dentro da arena, mas eu gostaria porque hoje Gilson é uma data importante, é o dia do seu aniversário, na minha vida, a data mais bonita, a mais importante, é a que eu mais comemoro, é o dia do meu aniversário, por isso prefeito municipal, em nome deste povo presente, da região presente aqui, em nome da TJ Rodeus, eu gostaria de te convidar, convido o Juscelino para que venha até a frente, para juntos, podemos dar aquele abraço forte em você e dizer o tanto que você é importante nas nossas vidas, por nos dar a oportunidade de estar aqui ao lado deste povo hospitaleiro, deste povo querido, deste povo educado, deste povo que nos recebe de braços abertos. Obrigado, Santana do deserto, e é por isso que eu convido ele, dentro da arena, ele é a primeira dama, a Fátima, a primeira dama da cidade, essa pessoa especial, essa pessoa querida, porque nós já somos frequentadores assíduos aqui de Santana do deserto, e graças a Deus, além do nosso trabalho, nós criamos um grau de amizade grande, e o importante na vida, gente, é isso, é sempre poder voltar, e contar com os amigos verdadeiros, com os amigos que moram aqui, do lado esquerdo do peito. Não é fácil, cadê a sopa de palma? Parabéns, prefeito municipal. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você. Wilson, receba do nosso diretor-presidente da TJ Rodeios, uma placa pelo seu aniversário, e principalmente, um parabéns muito grande, por você ser essa pessoa que você é. Que Deus abençoe a você, abençoe a sua família, abençoe todos os seus atos de heroísmo, de luta, por favor, acende as luzes pra gente, acende as iluminárias. Gilson Geraldo França... É, Gilson Braga, Grand Zinoli, feliz aniversário, um momento especial de renovação para sua alma e seu espírito, porque Deus, na sua infinita sabedoria, deu à natureza a capacidade de desabrochar a cada nova estação, e a nós a capacidade de recomeçar a cada ano. Desejo a você um ano cheio de amor e de alegrias, afinal, fazer aniversário é ter a chance de fazer novos amigos, ajudar mais pessoas, aprender e ensinar novas missões, vivenciar outras dores e suportar velhos problemas, sorrir novos motivos e chorar outros, porque amar o próximo é dar mais amparo e agradecer mais vezes. Feliz aniversário, é amadurecer um pouco mais e olhar a vida com a dádiva de Deus, é ser grato, reconhecido, forte, destemido, é ser rima, é ser verso, é ver Deus no universo. Parabéns a você nesse dia tão grandioso. Mara, a gente fica muito feliz quando chega aqui em Santana no deserto, porque essa festa é realmente sensacional e as coisas realmente acontecem aqui em Santana. É a segunda vez que você vem aqui? Eu acho que já é a quarta vez, né? Quarta vez. Eu acho que é a quarta vez que eu venho aqui, se eu não me engano é a quarta vez. É que parece que pra mim já faz a décima vez, né? Porque eu tenho um vínculo aqui tão grande de amizade, o público é tão participativo, graças a Deus, por onde a minha equipe e eu passo, a gente tenta fazer o melhor. Tenta não, a gente faz o melhor. Porque fazer o possível é fácil, a gente tenta fazer o impossível, porque o público merece sempre o melhor. Bom, a gente tá registrando aqui as crianças vindo te abraçar, é bacana, né? A gente registrar que os jovens aí, trazendo reconhecimento, mano. Ah, com certeza. Eu acho que... É, eu sou muito devota ao meu público, aos meus fãs, né? Eu costumo dizer que é o meu público que me traz de volta na cidade. Mas eu fico lisonjeada, porque a criança, ela é pura. Ela é pura de coração. Então, o que vem de uma criança, você pode acreditar que é sempre muita verdade. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço. Sei que tem aqui algumas pessoas já te aguardando, tá bom? Muito obrigado aí. Eu que agradeço a todos vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado Santana do Deserto, toda a região, todos os estados presentes aqui. E é sempre bom poder voltar. Um beijo no coração de vocês. E nunca se esqueça que Deus dá um sonho pra quem tem capacidade de realizar. E você pode. Amo vocês! Comigo! Hoje o tempo escorre pelas mãos. Vem com o tempo escorre pelas mãos. Estão ao lado de Bochecha. O show mais aguardado aqui em Santana do Deserto. Hoje é ch...